Salve, salve amigo e amiga do futebol, é isso aí, mais uma tática muito boa, claro, essa tática aqui você vai ter que deixar para usar ela quando o seu time já estiver forte ou quando você começar o modo de cair o time forte, depois de umas duas ou três temporadas, depende aí se o seu time já estiver legal, se o seu time estiver ruim não use, se o seu time for fraco não use, se o seu time já estiver bom, já estiver bem, aí sim, essa tática aqui ela é para time forte e time fraco até que dá certo, mas nem tanto, porque como os defensores, zagueiros fracos, goleiros fracos, eles são bem ruins, eles vão entregar muito gol, a não ser que você tenha pelo menos um ataque forte e a zaga ruim, pode ser que dê certo, mas essa tática aqui ela é muito boa para time, para time forte, time médio e forte, time fraco vai ganhar algumas partidas, mas também vai tomar algumas lapadas, vai aplicar umas goleadas, mas vai tomar umas goleadas, enfim, primeiramente deixa aquele like, segundamente ativa o sininho de notificação e claro, se inscreve por aqui, claro, compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam de Soccer Manager 2020, 21, 22, 23, bom, aqui é, como você está vendo aqui, um jogo contra o PSG, estamos jogando aqui contra o PSG, 19 finalizações, 43 de posse, nessa tática nem sempre você vai ganhar na posse, essa tática não é muito de posse, mas você vai chutar mais do que o seu adversário, o adversário vai chutar muito pouco, você vai chutar muito mais do que o seu adversário aqui, 9 a 0 para cima do Master City, 11 a 1 no agregado, olha aí, 41 chutes, 50 de posse, olha aí, mais uma goleada aqui, por 5 a 0, não ganhamos na posse, chutamos mais, essa tática aqui ela é bastante objetiva, ela é bem objetiva, o foco dela é atacar, aqui ó, 5 a 2, as únicas partidas que eu perdi nessa tática aqui, foi as partidas que eu joguei partida rápida, perdi para os dois times aí, bem nada a ver, times bem fracos, muito fracos aí, eu acabei perdendo porque eu fui na partida rápida, foram aí, foram aí, as únicas derrotas que eu tive na temporada, foram essas partidas rápidas aí. Então, já deu para ver que nem sempre vai ganhar na posse porque ela é objetiva, mas o seu adversário chuta muito, o seu adversário chuta pouco, você chuta muito, claro, os gols se concentram muito aí nos dois atacantes, olha aí, nenhum empate, uma derrota apenas, foi na partida rápida, 121 gols marcados, 24 gols tomados apenas, 99 pontos, 97 de saldo de gol, 57 gols do Rolandinho e 36 gols do Neymar Júnior. Mais uma vez aqui a gente ganhou o campeonato alemão. Vemos a tinta também, enfim, vamos ver aqui, vamos ver aqui o nosso desempenho aqui de treinador. Como eu falei, só perdemos duas partidas aí, só perdemos duas partidas, que foi nos jogos rápidos. Claro, aqui eu cheguei em nível lenda nessa temporada agora, se você não está em nível lenda ainda, você pode usar essa tática só em time forte. Se você já está em nível para cima do profissional, pode usar em time médio, forte, mas se você, independente do seu nível, não é legal usar em time fraco, ou time muito fraco. Enfim, apenas dois jogos perdidos, apenas dois jogos perdidos. Só não ganhamos todos os troféus porque... Não ganhamos por causa das partidas rápidas, acabei dando bola aí, esses dois jogos perdidos aí. Foi a partida rápida. E aqui, 90, seja aproveitamento, de 50 jogos, a gente venceu 48, zero empates e duas derrotas. Duas derrotas na partida rápida. Bom, vocês estão vendo aí que essa tática é bastante objetiva, muito boa e claro, dá muita, dá para fazer aí muita goleada. Essa aqui é a tática ataque total, assim como no SM21, 22, no 23, ela é muito apelona, ela é muito apelona. Como eu falei, se o seu time for muito fraco, não dá para usar ela, porque ela é uma tática aí, praticamente, de quatro atacantes. Então, deixa para usar essa tática aí, quando o seu time já estiver forte, ou estiver ali mediano. Claro, você vai levar bastante gol, se o seu time for fraco, as áreas que for fraco, mas, em compensação, você vai fazer muito gol. Mas, enfim, vamos lá, função dos jogadores. Dois finalizadores, dois finalizadores, dois avançados laterais, então são praticamente quatro atacantes. Um organizador de jogo, meio acobativo e outro meio acobativo. Meio acobativo aqui e um meio acobativo ali no volante. Três destruidores, três destruidores, três destruidores de jogo. Então, aqui está geral, amplidão normal, mentalidade atacante, ritmo rápido, criatividade disciplinada. Amplidão normal, mentalidade atacante, ritmo rápido e criatividade disciplinada. Passe variado, ataque por ambos os flancos, avançado, rematar sempre possível e jogo amplo. Cruzamento de autoria, passe variado, repuramos os flancos, rematar sempre possível. Cruzamento de autoria, muito objetivo. E aqui, defesa todo o campo duro e route. Tito outro campo duro e route. Com essas configurações aí, seu time vai ser bastante objetivo. Não vai ter tanta aposta, porém, vai dominar o jogo. Às vezes, vai ganhar aposta. Porém, seu time vai dominar o jogo, vai finalizar bem mais. O adversário vai finalizar muito pouco. Seu time vai atacar muito bem pelo meio e pelas pontas também. E os dois caras aí que jogam pelo centro vão pegar muita bola só para meter para o fundo do gol. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Fui. E até a próxima. Tá mojou!